Morrendo de vergonha, mas comemorando o aniversário durante o trabalho em cima do palco. Ela tá solteira também. Fica avisada, né, gente? Eu tô tentando já, tipo, do encalhamento, do fundo do poço. Quando vai ser a festa? Eu quero que risque meu nome pra sua agenda. Esqueça o teu telefone, não me diga em sua forma. Por que eu estou cansado do seu emédio? Pra curar o seu tédio com o seu amor, não me satisfeira.